Eita que hoje faz duas semanas que eu tô aí no jejum prolongado. Nossa, duas semanas. Não tá sendo fácil. Ontem foi o pior dia que eu tive, porque a vontade de comer foi tremenda. Nossa, ontem foi o dia que eu mais lutei pra não comer. Principalmente porque eu amo miojo. Eu sei que miojo não é bom, que miojo não é saudável, que miojo engorda. Mas o meu filho pediu muito pra mim fazer um miojo pra ele. E aí eu fiz. E sabe? Ai, só o cheiro do miojo. Eu acho que eu cheiro umas quatro vezes assim. Aí a tentação não prova, só prova. Tá repreendido. Não provei. Deus me livre. Não coloco nada na minha boca. Nada. Sabe o que é? Nada. E aqui, tô no décimo quarto dia de jejum. Meu marido quer, queria, né? Que eu acho que agora ele já não fala. Mas desde domingo passado, hoje é uma quinta-feira. Mas desde domingo passado ele fala, você vai quebrar o jejum na quarta. E quarta foi ontem. Porque na sexta-feira, então, amanhã, nós estamos saindo de férias. Ali, ó, a caravana. Novamente, como foi semana passada, né? Como vocês viram no vídeo, um dos vídeos passados aí, que eu fui passar quatro dias com a minha mãe, de caravana, de férias. Rolou um babaquio, né? Rolou um churrasco. E rolou vatapá, rolou pão de queijo, rolou tudo. E eu ali, ó, firme e forte. E aí, agora vai rolar as mesmas coisas. E ele tá pedindo muito pra me quebrar esse jejum pra que eu possa participar de tudo isso, né? Participar de caminhada, andar de bicicleta. Sendo que eu tô no décimo quarto dia e até agora, gente, eu não parei pra nada trabalhando. Tô esperando só dar aqui a horinha pra mim trabalhar. Tô fazendo tudo normalmente. Tô aqui, ó, bebendo meu chá pela manhã. Bebendo água. Tô bem, né? Lógico que, assim, eu sou acostumada com isso. Então, vocês estão me assistindo aqui, mas, assim, eu não comecei do dia pra noite. Já faz um ano que eu tô aí em fazer jejum prolongado. Então, eu sou muito acostumada. Mas, um jejum tão prolongado como esse, eu não indico se você nunca fez nenhum jejum intermitente. Não faça, porque você vai ter muitos efeitos. Dor de cabeça, dor do estômago, vômito, diarreia, desmaio. É tanta coisa que aí eu não indico. Você tem que começar aos poucos ou procurar um especialista, tá? Só que eu não estou com vontade de quebrar. Eu não vou quebrar. Porque o meu sonho, realmente, é fazer 21 dias de jejum. Sempre. Eu sempre falei lá no Instagram. Como tu não segue no Instagram, tu não tá nem vendo que isso tudo tá acontecendo lá. Eu tô todo dia no Instagram falando como é que tá o meu dia. E aí, é o meu sonho. É o meu sonho fazer 21 dias. E eu ainda tô muito forte. Eu tô sentindo que eu tô forte. E eu sei como... Eu me conheço. Se eu quebrar agora, eu sei que eu vou ficar fraca. Que eu vou comer. Que eu vou... Ai, não vai ser legal. Então, é melhor... Time que tá ganhando, a gente não mexe. Então, não vou mexer. Vou continuar. Eu sei que eu tô forte. Eu vou continuar da forma que eu estou. Não vou quebrar. Não vou quebrar esse jejum. Vamos pra mais uma vez de férias. Eu quero chegar muito à minha meta. Até a gente sair das férias maiores, né? Que já é no próximo mês. Aí, sim, vão sair três semanas de férias com a nossa caravana. E aí, eu quero, sim... Tá bem. Tá bem. É nós as minhas roupas. Olha. Mano, esse vestido não dava. Olha. Já tá aqui, ó. Folgadinho. Olha. Folgado, ó. E ele deixa... Bem acenturado, ó. Folgadinho aqui, ó. Olha só. Como é que a gente tá ficando, né? Ó, o nuquinho de hoje. Então, assim... Mas eu vou falar aqui pra vocês, que eu sei que vocês estão muito curiosos como é que tá a balança. A balança, eu vou falar só no final. No final. Mas eu vou já falar aqui pra vocês, que a balança não tá sendo muita coisa, gente. Não tá sendo. Medidas, sim. Eu tô secando bastante. Medidas tá sendo muito. Mas balança mesmo. Tá sendo gatinho pingado. Sabe gatinho pingado? É assim, ó. 200 gramas. 300 gramas. 100 gramas. Tá pouquinho. Pouquinho mesmo. Um pouquinho. Então, quando eu terminar esse jejum, vocês vão me dizer assim, só isso. Tanto dia, só isso. Só isso. Mas é porque eu não tenho tanta gordura assim. Tô fazendo uma limpeza no meu corpo. Tô matando fungos, vermes e parasitas. Então, é um descanso também mental de... Como é que se diz? Ansiedade. De ansiedade. De compulsão alimentar. Isso aqui é tudo pra me controlar. Compulsão alimentar. E eu vou seguir até quando der, tá? Até quando der. Meu sonho é fazer 20 dias. Mas não sei se eu vou chegar até lá. Porque eu tenho que sentir como é que o meu corpo está. Então, eu vou me arrumar agora. Porque eu tenho que trabalhar. E eu tô muito feliz. E é toda honra, glória, louvor somente, ó. Porque é ele que me sustenta. Toda vez que eu me acordo pela manhã, eu digo, Senhor, mais um dia. Me sustenta, me dá força. E quando eu desespero, vim. O Senhor esteja segurando a minha mão. Porque toda honra e toda glória é somente pra ti. E é mesmo somente pra Deus. E é mesmo somente pra ti. E é mesmo somente pra ti. E é mesmo somente pra ti. Olha aqui o cesto de roupa. Por que que eu tô no meu quintal passando roupa? Pra pegar esse sol maravilhoso. Não tem coisa melhor. Você tá ali pegando uma vitamina D. E como eu tô de jejum, meu marido tá cozinhando. Eu aproveitei aqui. Porque eu todo dia eu sento aqui fora pra pegar. Ó, lá vem ele com mais roupa. Pra pegar esse sol. Então, já que eu tenho que passar roupa, aproveito e passo roupa aqui fora. E eu tô muito bem. Vou seguir pra mais um dia. E eu aproveito tudo, gente. Quando eu tô assim em casa, eu aproveito tudo aqui fora. Pra mim pegar esse sol. Que não tem coisa melhor. Mais uma vez, tinha esquecido de voltar aqui pra falar com vocês. Mas, mana, depois de passar roupa aí no sol, ainda vim limpar minha casa, gente. Limpei a minha casa. Juntamente com meu marido, né? Porque a casa é muita coisa pra fazer. E agora eu vou dormir. Já tá tarde, gente. Eu sempre durmo cedo. Dessa vez já é 10 horas da noite. Ainda estou acordada. Tô indo pra mais um dia de jejum. Feliz da vida. 15º dia de jejum estamos indo. Tô muito orgulhosa por ter feito 14 dias. Miki, quando é que tu vai parar? Não sei. O importante é que eu tô muito bem. Tô me sentindo bem. Então, por isso que eu vou continuar. Não quero criar nenhuma expectativa. Mas, eu tô feliz da vida. Então, eu quero dar somente toda a honra, glória. Todos os créditos ao meu Deus. Porque ele que tá me ajudando. Então, bora pra mais um vídeo amanhã. Pessoal, se você tá gostando dos vídeos. Por favor, me ajuda. Deixando teu like, teu comentário. E se inscrevendo no canal. E não me deixa de seguir. Não deixe de me seguir lá no Instagram, tá bom? Um beijo a todos. E glória a Deus. Porque ele é fiel.